Item de número 4, processo 48.500.0026.94.2017.61, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da empresa Força de Luz João César Limitada, a FLJC, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, a João César é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 3,6 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 7,5 milhões. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo do contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato nos termos da Lei nº 12.793 e nos decretos que a regulamentaram. A Supreterência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 245, consolidou o cálculo do reajuste dado de João César. No dia 17 de agosto, a gente tem que me ouvir a correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da João César, as planilhas finais do cálculo da RTA, conforme dispõe a resolução normativa 652. Em 5 de junho, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste anual tarifário da João César, se aprovado pela diretoria, vai conduzir a um efeito médio de 16,65%, sendo 17,06% para consumidores em baixa tensão e 13,71% para os consumidores em alta tensão. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que fizeram esse resultado. Então, a gente tem uma redução dos encargos setoriais de 1,06 pontos percentuais, mais um aumento do custo da transmissão de 8,65%, um aumento do custo da aquisição de energia de 4,33%, receitas recuperáveis, praticamente estável, mais um aumento do custo da distribuição e o efeito da retirada dos financeiros anteriores, todos positivos. E aqui, o componente financeiro do exercício atual também é praticamente estável. Com isso, dá um resultado bastante expressivo de 16,65%. A tabela 2 apresenta o detalhe de cada um dos itens de custo, qual foi a sua variação e seu efeito médio. A parcela A representa 69,08% da receita da concessionária. O incremento desses custos representou 12 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais corresponde a um efeito tarifário médio negativo de 1 ponto percentual. E destaque-se a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da aprovação das novas cotas de CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória de 2.204. Só a CDE contribuiu para uma redução de 1,55 pontos percentuais. O valor da custo da transmissão corresponde a um efeito médio de 8,65 pontos percentuais. O efeito positivo dos custos de transmissão é resultado principalmente na incorporação na TUSD, cobrada pela rede de distribuição da Celesc, dos efeitos da TUSD, que incorporou na RAP e a RBS-E. O custo da compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 4,33 pontos percentuais e é resultado do aumento da TE de suprimento cobrado pela Celesc, que é a supridora da João César. As receitas irrecuperáveis para quem assina o novo contrato passam a entregar parcelar, mas teve um efeito de 0,08 pontos percentuais positivos. A parcela B representa 30,92% da receita da concessionária e seu incremento correspondeu a 0,68% do total de efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Então, para a atualização da parcela A, ocorreu a variação do IPCA, que a gente já viu no exercício anterior, de agosto de 2016 a 2017, deu 2,71%, subtraída de um fator X de 1,93, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes e reativos de ultrapassagem de demanda. Os gráficos 3 e 4 mostram o valor da receita com os 100 tributos. Então, 100 tributos é no gráfico 3, o custo da distribuição é 31% da tarifa, o custo da energia é 41,2%, a transmissão 16%, os encargos setoriais 12%. Quando se coloca os tributos, então, o valor cobrado aos consumidores, os tributos respondem por 29,6%, e o custo da distribuição, o 21,8%, o custo da energia é 29%, o custo da transmissão 11,3%. E os encargos setoriais, então, considerando tributos, 8,3%. A tabela 4 apresenta a consolidação dos componentes financeiros em detalhe. A SGT também informa que, considerando a evolução da tarifa e dos índices oficiais de inflação, ao longo dos últimos 10 anos, a gente verifica que a tarifa atinge os patamares de índice de inflação. Então, se a gente estivesse vindo pela inflação desde lá de trás, a tarifa estaria agora nesse mesmo patamar, que é de R$ 606,31 por megawatt-hora para o B1. E quanto à subvenção da CDE, a CCE vai depositar mensalmente na conta da João César o valor de R$ 88.362,57. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre agosto de 2016 e julho de 2017. Então, diante do esposo que conta-se o processo 48.500.00.26.94.2017.61, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta em anexo, a fim de homologar o resultado do reajuste tarifário anual das tarifas da João César, a empresa Força e Luiz João César LTDA, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017, que conduz ao efeito média a ser percebido pelos consumidores de 16,65%, sendo 13,71% para os consumidores em alta tensão e 17,06% para os consumidores em baixa tensão. Voto ainda por fixar as tarifas do sistema de distribuição, TUS, e as tarifas de energia elétrica até aplicável aos consumidores e usuários da João César, homologar o valor mensal dos recursos da CDE, a ser repassado pela CCE, a João César, de modo a custear os descontos tarifários retirados na estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado do reajuste tarifário anual das tarifas da João César, a empresa Força e Luiz João César Limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto, hoje, de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,65%, sendo de 13,71% em média para os conectados em alta tensão e 17,06% para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de uso e tarifa de energia aplicadas aos consumidores e usuários da João César e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE, repassada pela CCE, a João César, de modo a custear o desconto e atirar da estrutura tarifária. Próximo item.